E aí pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal hoje, quinta-feira. Ontem galera, eu falei que era dia 5 de dezembro, né? Quarta, mas na verdade era dia 6. Então hoje é quinta-feira, dia 7, né? Começamos mais um vídeo aí para o canal. Sejam todos bem-vindos. E... Hoje não tá sendo um dia muito legal aqui não, galera. Dia meio estranho, né? Diria assim. De madrugada para de manhã, perdi três pintinhos, franguinhos, né? Eu não sei o que aconteceu, galera, mas eu desconfio que foi ataque de gambá, né? Os franguinhos estão mortos. E... Vou estar mostrando para vocês aqui. Eles estão desde manhãzinha, né? Agora já por volta das 5 horas da tarde. A gente tá dando até mosca em volta deles. Mas eu também... Eu não vi nenhum... Nenhum corte profundo, algo do tipo assim. E... Estranho também que não pegaram, né, galera? Só mataram. Ficou no lugar. Se foi gambá, né? Uma maldade aí. Somente matou e não comeu, não levou, não fez nada, né? Só deu prejuízo, digamos assim. E... Um pintinho meu também, galera. Pescoço pelado. Mas nesse caso aqui, ele entrou onde que a galinha tava. Eu tenho quase certeza. A galinha acabou machucando ele ali, ó. Do lado do pescoço dele fez um... Fez tipo um corte profundo ali, né? Mas beliscando, né? Mas eu creio que... Que fecha, né? Tá um corte bem feio, galera. Tá bem cortado mesmo. E é logo o pescocinho pelado. E, inclusive, é filho do príncipe, né? Vamos ver se recupera. E eu... E eu tô até pensando em prender esses pintinhos aqui, galera. Se foi algum ataque de algum bicho, né? Eles não vinham a morrer aí. Porque senão... Eles vão voltar lá, galera. Que corte feio, né? Mas aquilo ali eu acho que é mais o couro, né? Não chegou a furar na carne. Uma pena, né, galera? Então os pintinhos estavam aqui, ó. Filhos dessa galinha, galera. Estavam os três mortos. Só sobravam esses três. Sorte que tem um pintinho daqui, galera. Que ele acabou migrando com a outra galinha ali, né? Senão, talvez, também teria morrido. Se tivesse aqui. Só vou fechar aqui, galera. Mas seja o que for, né, galera? Eu vou ficar esperto. Aquele velho ditado, né, galera? Quem fere com ferro, com ferro será ferido. Só vou ficar atento ao que pode estar acontecendo. Mas... Prejuízo, né, galera? Tava grandinho já. Todos bem saudáveis, né? Por sinal, ainda. Eu desconfio que eram duas fêmeas e um macho, nesse caso aqui. Essa mais clarinha aqui era uma fêmea. Aquela outra ali era uma fêmea. Aquela era um machinho. Mas... Coisas que acontecem, né, galera? Aí eu não sei de onde que apareceu também, galera. Não sei o que acontece. Vai e me aparece um bichinho desse aqui, ó. E é macho ainda. Tava cantando. É bonitinho, galera. Mas... Eu não gosto de estar misturando as coisas, né? Cada coisa, cada coisa. Eu tenho também, mas tá preso, né? O Juquinha. Inclusive, nunca mais mostrei ele. Esse daqui, desconfio que é de algum vizinho aqui por perto. Tava ali por ali nos telhados ali. De repente... Pulou pra cá. Aí eu vou tentar pegar ele, prender. E se aparecer alguém, eu devolvo. Porque... Não quero andando aqui, não. Apesar que esse daqui é dos mais pequenininhos que tem, eu acho, galera. Se não for... Se não for dos mais pequenininhos, é um dos mais pequenos. O Juquinha é bem maior que ele. Mas eu não quero esse tipo de ave aqui, né? Tem a galinha, mas a galinha não cruza, né? Ela é estranha que também não consegue pegar ela. Sei que hoje, galera, tá um dia estranho, né? É... Eu sempre gosto aí de trazer essas coisas boas, né? Mas... Também aqui tem que mostrar a realidade da criação, né? O que acontece, o que aconteceu, né? Infelizmente, eu perdi aí... Três pintinhas. Ontem também perdi uma franguinha que andava junto com esses dois aqui, ó. Era a última... A única sobrevivente que sobreviveu numa chuva de pedra que teve aqui. Os outros cinco irmãozinhos dela morreram tudo, né? E ela... Estava viva até ontem e morreu também. Não começou a ficar ruim do nada, hein? Mas ela não morreu ontem, galera. É, ela morreu ontem, mas... Foi na parte da... Da tarde, né? Olha o tamanzinho, galera, ó. Olha o tamanho de um pintinho. Eu não sei de quem que é, eu não faço a mesma ideia. E é canela branca ainda. Parece uma galinha, mas é macho. Estava cantando. É que não chega uma galinha perto dele, dela, sei lá o que que é isso. Mas... Olha lá. Para a diferença de tamanho. É uma galinha, galera. A galinha parece um monstro perto dele. É muito pequenininho demais, galera. Olha, tem que ver o que que acontece, né, galera? Observar. De perto. Já coloquei um medicamento na ração aí. Para dar para as aves, né? Para prevenir qualquer coisa que possa vir a acontecer. Dei para todas as aves aí da criação. Mas hoje foi um dia aí de perca, né? Infelizmente acontece. O bichinho está com fome, hein, galera? A gente está procurando comida aí. Olha o bichinho em perca. Olha o bichinho em perca. Olha o bichinho. Eu ia colocar os galos no espaciador, galera. Até desanimei. Mas vai ter outras oportunidades aí. Lá se vão três futuros frangos aí. Fregas, né? Esses aqui são os pintinhos da gorda. Tem mais alguns aí andando por aí. Vamos ver se eu acho que tem um ali, ó. E o outro não deve estar muito longe, não. São sete, eu acho. É, sete. Tem um lá embaixo também, ó. Eles andam meio longe, hein. É, os bichinhos que morreram é quase o tamanho desse franguinho aí, galizézinho. Beleza, galera? Um dia triste, mas está valendo, né? Nem são... Nem sempre são coisas boas. Faz parte da vida aí. Da criação também, né? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a criação de vocês. E até o próximo vídeo, galera.